É, daquele jeito mesmo, DJ Tempo! Joga a xereca na frente de piranha, joga a buceta que você vai ver Joga a xereca na frente de piranha, joga a buceta que você vai ver E você tem uma menina, pode ver que a hora é essa A hora é essa, a hora é essa O sarrar, o sarrar, o sarrar, o sarrar, o sarrar O pinto é em você, eu vou sarrar, tá, tá, tá Será que é essa, o pinto é em você? Sarrar, 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 sarrar Passa sarrando nela, vai, taca na filha da puta Vai, puta desce, aquece, vai mulher, então se prepara Puta desce, aquece, vai mulher, então se prepara Ela passa e sarra, esfrega, ela passa e sarra, chota na minha vora Passa e sarra, esfrega, passa charta na minha vora Sarrar, 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 sarrar nele, sarrar em mim Passa estrega, passa estrega, sarrar no bonde doidinho Passa estrega, passa estrega, sarrar no bonde doidinho Será que é essa parte lá em baixo? É lá é DJ, tem vão, vai, tem vão, vai, tem vão, vai, tem vão É lá é DJ, tem vão Canal Funk! Sou eu porra, é um trem! Embiga! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto